Cadê, cadê os Zacarias? Cadê os meninos? Oi, por favor! Zacarias! Tô lá embaixo! Cadê você? Sim! Eu vim aqui só pra te ver! Tô tentando me seduzir danadinha! Bom, a gente tá esperando a Lilian, os Zacarias! Estamos esperando os Zacarias, estamos esperando muitas coisas, muitas pessoas que não chegam pra gente ver o filme logo e dormir aqui, olha! Tchau! Tchau!